Estou conseguindo ficar triste porque a alegria do Brasil inteiro é tanta em ver a Chapecoense se reerguendo que eu acho que esse ano deixa, deixa porque a classificação da Chapecoense é muito maior do que apenas a Copinha o renascimento de um clube inteiro e que bom que esse é o futuro da Chapecoense, futuro não né, esse é o presente já da Chapecoense, Ronaldo Mas tem uma lição a se aprender ainda mais o André Jardini né, que é o treinador de São Paulo porque o São Paulo, quem assistiu o jogo ontem viu, o São Paulo atacou, o São Paulo individualmente esbanjou categoria cada um para o seu lado e a Chapecoense teve a união dos seus jogadores, a pressão maior foi do time de São Paulo mas eu acho que foi mal direcionada toda essa tensão desde o jogo do Capivariano pelo André Jardini porque ele estigou muito a molecada do São Paulo, tanto é que no final do jogo contra o Capivariano não sei qual foi a última encrenca entre eles, que ele foi expulso de campo, o Kaique saiu reclamando quer dizer, um momento de você agregar para a equipe principal, de você direcionar, posicionar a molecada ó, sem firula, sem cair, alegria, né, responsabilidade, mas com alegria agora sem o desespero, sem o... aquele negócio de chamar atenção para si então o São Paulo foi essa equipe ontem o único que saiu fora da casinha, que não... que jogou para a equipe foi o Frizo jogou para a equipe e os demais, todo mundo pensando em si, o Kaique dibrando, dibrando, tentando então as coisas não acontecem dessa forma e a Chapecoense deu uma lição sim a união foi todo mundo num grupo, tomou pressão algumas vezes saindo no contra-ataque, mas saindo em bloco então é essa a lição que tem que ficar e ao instigar a molecada a querer brigar, ganhar na marra individualmente é diferente, você está num papel como professor instruir a molecada de uma forma que ela possa ser aproveitada pelo Rogério Senna essa é a lição que tem que ficar para o time de São Paulo mas é que tem uma coisa, Ronaldo, eu acho que deve ser muito difícil agora, nesse momento, ser uma equipe que enfrenta a Chapecoense a Chapecoense, quem estava dentro do clube, que sofreu esse baque eu acho que todos os... todo o Brasil, todo o mundo